Olá pessoal, meu nome é Thiago Leonardo e agora eu vou apresentar para vocês a minha trajetória até a montagem do meu home studio. Espero que vocês possam gostar e que a minha história possa ser inspiração para quem está querendo começar ou talvez só algumas dicas para quem já está aí arrebentando com o seu home studio. Então vamos lá. Tudo começa, era uma vez, quando eu tinha 14 anos de idade e eu ganhei da minha mãe um CD chamado Butterfly, da cantora Mariah Carey. Se não me engano, foi na década de 90. Isso mesmo, foi na década de 90. Quando eu ganhei esse CD, eu fiquei extasiado, eu achei o melhor CD do mundo e eu ouvi ele todos os dias. Chegou um ponto que eu não aguentava só ouvir, eu queria escrever os sentimentos que eu tinha sobre o CD e sobre cada música em especial. Então eu fiz uma versão em português para cada música do CD. Logo depois de ter feito isso, começou a surgir na minha mente ideias de música. Então eu comecei a escrever. Só que depois eu percebi que eu não tinha como gravar essas ideias. Então eu pensei que eu vou fazer o que eu vou fazer até que a minha mãe apareceu com algo que resolveu parcialmente os meus problemas. Ela me deu um gravador de voz. Na época, era esse gravador que vocês estão vendo aí na imagem, que no caso era da Gradiente, não era da Sharp, como vocês estão vendo na imagem. Mas ele era tudo para mim. Eu usava as fitas de áudio para poder gravar nele. E ele me ajudou por um bom tempo. Depois desse gravador, a minha mãe me deu de presente também, porque eu era uma criança, não trabalhava ainda. Ela me deu este gravador da Panasonic. Ele já era um gravador profissional. Que é esses gravadores que vocês veem sendo utilizados em entrevistas, né? Repórteres utilizando em entrevistas. E então aí eu estava me sentindo cara, um gravador novo. E estava gravando nesse gravador. Só que eu gravava, ambos, né? Os dois gravadores, no banheiro. Era o único lugar da minha casa onde ninguém iria me incomodar até que alguém tivesse vontade de fazer uma necessidade fisiológica. E era um lugar que tinha uma acústica interessante. Então eu gravava no banheiro. E assim ficou algum tempo. Mas gravar no banheiro é aquilo, né gente? Tem aquele eco insuportável. Então eu decidi pedir um presente para minha mãe. Por até aí eu não trabalhava. Ela pedi para ela um PC. Um computador. E ela me deu esse computador que vocês estão vendo aí na imagem. Ou melhor, um parecido. Não é uma foto do meu antigo, mas é parecida. Da Positivo. E eu fiquei tão feliz. Quando eu ganhei esse PC, Então eu comecei, eu deixei os gravadores de lado E comecei a utilizar programas de áudio para gravar. O meu primeiro programa de áudio foi o Out of City. E eu ficava muito feliz em gravar com o Out of City. Para mim era o melhor do mundo. Era fácil, era simples. Só que o Out of City oferece para vocês alguns tipos de ruídos e chiados e atrasos de voz. Então à medida que eu ia gravando e ia ouvindo Poxa, essa música está atrasada. Poxa, tem muito chiado. Então eu comecei a investir nos meus equipamentos. Comprei um fone de ouvido com o microfone embutido. Aí minhas gravações ficaram melhores. Mas com o passar do tempo eu vi que não era tudo. Porque ainda tinham ruídos. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi montar um espaço na minha casa. Onde eu pudesse gravar em paz. Porque antes eu gravava na sala. E agora eu precisava de outro lugar. Então eu fui para os fundos da minha casa. E comecei e montei tipo um barraco reciclável. Eu peguei lona, eu peguei partes de porta, eu peguei colchão, eu peguei cobertor e montei isso que vocês estão vendo aí. Uma espécie de estúdio caseiro. E esse local se transformou posteriormente no meu quarto. Porque eu só ficava lá. Eu gravava sempre quando eu estava em casa. Eu gravava e ficava lá o dia inteiro. Então eu coloquei telha. Fiz de tudo para que quando chovesse, não chovesse lá. Mas ainda tinha um problema. Porque as minhas paredes, na verdade, elas eram feitas de cobertor. Então, obviamente, tinham barulhos. E ainda as minhas gravações tinham bastante ruídos por causa do uso do Audacity. Aí vocês veem algumas fotos de como era por dentro deste estúdio caseiro. A minha TV, o PC. Era tudo uma bagunça. Mas eu era feliz. Então, depois de utilizar o Audacity por muito tempo, eu resolvi utilizar um outro gravador de áudio. Que é o Adobe Audition 1.5. Aí foi um casamento que dura até hoje. O Adobe Audition 1.5 é muito fácil de se mexer. Eu aprendi rapidamente vendo algumas videoaulas no YouTube. E ele se tornou o meu gravador de vídeo. Desculpe. O meu gravador de áudio oficial. Mas ainda assim, eu tinha os ruídos, né? Frequentemente nas minhas gravações. Depois de muito pesquisar, muito procurar saber aqui e lá. Eu descobri que esses ruídos provinham da minha placa de áudio. Que não era muito boa. Então, eu tinha uma opção. Ou eu trocava a placa de áudio. Ou eu encontrava uma outra maneira de gravar com mais qualidade. Então, eu pensei. Já que eu quero ter qualidade da minha gravação. Eu vou gravar no estúdio. É isso aí. Não importa o valor. Eu vou juntar dinheiro. Eu vou catar latinha. Não importa. Mas eu vou pagar. E eu vou gravar no estúdio. Procurei nas proximidades da minha casa. Um estúdio. E encontrei. E comecei a gravar nesse estúdio. Eu pagava por hora no estúdio. A princípio, R$35. Depois aumentou para R$40. Depois aumentou para R$55. Depois aumentou para R$60. Depois aumentou para R$70. E quando chegou nos R$70. Eu comecei a ficar meio apertado. Eu trabalhava. E o salário mínimo não era aquelas coisas na época. E R$70 por hora. Eu que gostava de gravar. Às vezes gravava 2, 3, 4, 5 horas. Ficava muito pesado para mim. Então, chegou um tempo que. O meu salário. Parte do meu salário era para pagar o estúdio. Aí eu pensei comigo. Poxa, tem que ter uma maneira de eu não ter que pagar tanto para o estúdio e conseguir continuar gravando. Então, novamente pesquisando na internet, vídeos, ideias sobre isso. Eu resolvi então montar o meu home studio. Home studio significa a mesma coisa que estúdio em casa. Estúdio caseiro dá na mesma. Só que com mais qualidade ou com uma qualidade próxima de um estúdio. Então, resolvi comprar os equipamentos. Comprei uma caixa de som da Identifier. E essa caixa era muito boa. Eu coloco a música no último volume e a música ainda é reproduzida com bastante qualidade. Com uma tonalidade ótima. Depois que eu comprei essa caixa, eu comprei também uma interface. Que é algo parecido com a mesa de som. Só que porém com poucos canais. Comprei a interface da Roland Trick Capture. Depois que eu comprei a interface, eu comprei também um fone profissional, AKG. Depois que eu comprei o meu fone profissional, eu comprei um microfone condensador da Behringer, o C1. Depois que eu comprei o microfone da Behringer, o C1, eu comprei os cabos para conectar o microfone na interface. Depois que eu comprei os cabos, eu comprei um pedestal para poder colocar o microfone. Depois que eu comprei o pedestal, eu comprei um pop filter que era para poder filtrar o som que saía da minha boca para o microfone. E aí então eu resolvi investir. Vou comprar um PC novo. Comprei um PC novamente da Positivo, só que com um processador mais rápido com o Windows 8. Comprei. E assim as minhas gravações começaram a ter qualidade. Só que não adiantava muito porque o lugar onde eu estava gravando, que era naquela casa, não ajudava muito na acústica. Então eu resolvi investir e juntei dinheiro e construí o meu quarto fora da minha casa. Nele, ao invés de colocar caixas de ovo, essas coisas assim, eu coloquei teia gemianto e tirei todos os buracos que poderiam ter. Então, se meu quarto estiver fechado, não entra nenhum bicho. E o som é muito difícil de entrar aqui porque está tudo realmente tapado mesmo com as telhas e mais o cimento e tudo mais. E foi a partir daí que eu montei o meu home studio, que me dá suporte para poder gravar, fazer as minhas gravações atualmente. E uma vez feito o meu estúdio, também dá até para poder chamar alguns amigos para cantar junto comigo. Que legal. Esse é meu amigo Cícero. Aí vocês verem o material que eu utilizo. E essa foi a minha história, a minha trajetória. E para a gente fazer uma comparação, eu peguei dois áudios. Um áudio de quando eu estava começando a gravar e outro, agora, o mais recente, que eu gravei. Para vocês verem a diferença. Ninguém, 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 ninguém pode mudar o que eu sinto. Pois ninguém, ninguém, ninguém pode mudar o que eu sinto. Pois ninguém, ninguém, ninguém pode mudar o que eu sinto por você. Interessante que eu aprendi dessa história é que quanto mais a gente canta, mais a gente aprende a cantar. E quanto mais a gente grava, a gente aprende a editar e a gravar. Então, se você quer começar, lembre-se disso. Quanto mais você canta, melhor você vai cantar no futuro. Quanto mais você grava e edita a sua própria voz, melhor, o melhor editor você vai virar no futuro. Então, confio em você, siga a sua trajetória, você vai conseguir tudo de bom. Thiago Leonardo, se inscreva no meu canal e um beijo. Fui!